Puxa meu batera, vai afiar! O meu porta-retrato está sem sua foto A mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só? Não, só, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho pro espelho e não consigo mais viver sem mim E só a vida não tem graça Parece que nada se encaixa Só vim aqui Por que só eu estou no começo do fim? Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta nas 193 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta nas 193 Com o meu porta-retrato está sem sua foto A mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só? Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho pro espelho e não consigo mais viver sem mim E só a vida não tem graça Parece que nada se encaixa Só vim aqui Por que só eu estou no começo do fim? Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta nas 193 Se é o Rodrigues Um abraço, irmão Sucesso O que que é isso?